Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas, sônicos do BashCast, eu sou o Jonathan e meu Deus, gente, um dos melhores filmes desse ano. Olá pessoal, aqui é o Katayami Pivonka. Fala galera, aqui é o Vini e eu sinto saudade de animação. Oi gente, tudo bom? Eu tô cansada, mas vamos tentar ir rápido, né? Começou com bateria baixa já. Não, mas daqui a pouco o Sene que vai dar os seus spin dash vai te deixar carregadona porque hoje nós vamos falar de Sene, que é o melhor, vamos falar de Sonic 2, o filme. Filme que estreou esse ano, que a gente tava louco pra falar desse filme, mas a gente tava esperando a galera se juntar, todo mundo assistir pra gente poder comentar. Deixando muito, muito, muito claro aqui que vão ter spoilers do filme do começo ao fim. Então, infelizmente, se você ainda não viu, primeiramente veja e, segundamente, volte a ouvir o podcast depois que você assistiu o filme, beleza? Então... No dia 7 de abril de 2022 estreou Sonic 2, o filme. E meus amigos, que filme maravilhoso. Se você não sabe, se você não se lembra, em 2020 lançou o primeiro filme do Sonic, no dia 13 de fevereiro, saiu o primeiro filme do Sonic, Sonic the Hedgehog, que começou já pelas polêmicas do trailer, com aquele visual absurdamente horroroso do Sonic. Terrível. Terrível. E aí a Paramount, ela viu que ia fazer uma lambança gigantesca, pegou e refez todos os modelos do Sonic. Colocou, fez um Sonic mais fiel ao desenho original, né, dos videogames. E aí acertou. O filme, ainda assim, ele é muito bom, mas comparado agora com esse segundo, ainda ele dá umas capengadas. Dá pra notar, assim, que eles não estavam sabendo muito bem aonde que eles estavam indo, mas nesse Sonic 2 a coisa engrenou, engrenou bonito. Estreando o Ben Schwartz, como a voz do Sonic, particularmente, eu achei que combinou demais. Opa! Ficou legal, ficou legal. E, é claro, o Jim, Carrie, como Robotnik. Cara, nesse segundo filme, o Robotnik, o Jim, ele tá a lucir, crazy demais. Vocês conseguiram pegar umas referências aos filmes antigos do Jim nesse filme? Nossa, várias, várias, um monte, cara. Ele faz várias referências. A hora que ele pula no vidro do carro de polícia, que ele começa a latir, lamber o vidro, isso é Ace Ventura. O primeiro é Ace Ventura, depois a mesma coisa. Vem do Ace Ventura. Tem referência a Ghostbusters, tem referência a um monte de filme antigo. Nossa, se dão Ghostbusters umas três vezes no filme. E tem a outra vez, aquela parte que ele vai rir da cara do Knuckles lá na frente da Esmeralda do Calço, aquilo lá é Grinch. Pois é. Exatamente a mesma risada no Grinch. Porque você vê que esse é o último papel que o Jim Carrie vai fazer na carreira dele. Quer dizer, talvez ele volte, ele falou, mas só se for pra filmes que as pessoas precisam ver. Se não for pra isso, ele se aposentou. Então, eu acredito que o Sonic, ele interpretou de uma maneira, meio que pra se despedir desse jeito loucão dele de interpretar. Então, é por isso que tem tanta referência a papéis deles anteriores. E, já que você tá falando do Robotnik, eu achei que ele tá muito mais Robotnik no segundo filme do que no primeiro. Sim. No primeiro ele não tava Robotnik. Era um outro cara com o nome de Robotnik. Mas nesse, nesse, ele tá com mais referências ao Robotnik. Eu achei melhor. Apesar dele, dele ter colocado um jeito próprio dele, aquele jeito loucão, exagerado dele de interpretar no Robotnik. E, pra mim, ficou perfeito. Pra mim, a SEGA tem que adotar esse Robotnik como canônico daqui pra frente. Esse, do Jim Carrey. Ah, mas o Robotnik sempre foi malucão. Essa que é a questão. Mas o Jim Carrey, eu acho que ele colocou um pouco das loucuras, das loucuras dele próprias no personagem. Eu acho que deu uma mistura, assim, que ficou muito, muito, muito boa, assim. Muito, muito legal. Porque no primeiro filme, ele não é muito, assim, o Robotnik. Ele não tem aquele bigodão, ele não tá careca. Ele não se veste como o Robotnik. Nesse segundo filme, é legal, porque ele já, ele fica dentro daquelas espaçonaves bola, né, do Robotnik. Ele tá com a roupa, ele tá careca, tá com aqueles óculos redondos, ele tá com o bigodão. Ele fala até, o pai tá de bigode novo. E eu achei que tem muito mais um Robotnik no segundo filme. Eu vejo o seguinte, é, o primeiro filme do Sonic tá igual ao primeiro jogo do Sonic, não tá aquela coisa, igual a GoFest, que é, sim, o primeiro jogo do Sonic era, foi mais um, uma espécie de protótipo pra ver se o azulzinho conseguia bater com o Mario, né? É mais uma experiência e tudo mais. Tanto que o primeiro jogo de Sonic, inclusive, ele é um pouco mais travado. Você começa lá em Green Hill, você começa já correndo um pouquinho, mas aí chega Marble Zone, já vai diminuindo um pouco, Cassino Zone. Spring Yard, Cassino é do segundo Sonic. Spring Yard já vai reduzindo ainda mais a velocidade, daí chega Labyrinth Zone, Star Zone, depois acelera um pouquinho mais em Scrappy Brain Zone, mas é, é um, o primeiro jogo é um pouco mais lento, é um pouco mais protótipo, e assim que eu vejo o primeiro filme, né? Tanto que eles iam experimentar no design do Sonic e aí eles viram que não era uma boa ideia, voltaram atrás e usaram o design mais bonito, né? Não, nossa, aquele, aquele primeiro design do Sonic, pelo amor... Não, aquele design, aquele primeiro design cagado, não, pode parar, que lá não, ainda bem, ainda bem que o pessoal reclamou muito no Twitter, cara, porque não ia dar certo, porque aquele visual lá ia fracasso, fracasso total. Imagina, ainda bem que mudaram, ainda bem. Não, e aquele trailer ainda, eles estavam usando, se você procurar na internet, caro amigo ouvinte, vocês vão reparar que tipo, tá tocando Gangsta Paradise, o que que Gangsta Paradise tem a ver com o Sonic? Não, quando os caras fizeram o primeiro, o primeiro protótipo do primeiro filme, claramente o cara que tava fazendo o filme nunca, não sabia nada de Sonic, não fez nada de Sonic na vida, não tinha nada a ver, o primeiro filme não é muito um filme de Sonic, se você, em vez de Sonic, fosse a Corujinha Azul, e fosse uma outra, uma Corujinha, Filhote da Coruja, e fosse o mesmo filme, ia dar na mesma. Tem nada de Sonic no primeiro filme, tem uma outra referência, mas o que eu gostei desse segundo, é que ele é muito mais feito pra quem jogou os jogos, pra quem é fã dos jogos. Ele é menos, ele é menos um filme em família, que o primeiro é muito voltado pra família, ai, vamos fazer uma família humana, ai, eu quero ficar aqui na terra. Esse segundo não, ele é mais um filme de Sonic. Eu discordo um pouco, porque o segundo tem, o segundo ele conseguiu mesclar as referências dos jogos de Sonic com essa pegada também em família, então eu não consigo dizer que ah, não tem essa pegada em família, não, tem essa pegada em família, caras conseguiram colocar as características principais de Sonic. Vamos aqui falar aqui, a gente já falou mais um pouquinho do, estamos falando um pouquinho do primeiro filme ainda nesse comecinho, normal, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho mais pra esse segundo filme, e gente, o que foi o Knuckles? Eu olhei assim, o Knuckles... Não, é, claro que tinha que ser meu personagem favorito, tinha que ser meu personagem favorito pra roubar a cena, claro, Knuckles é o melhor da franquia. E assim, caro, querido amigo ouvinte, eu assisti o filme duas vezes, dublado e legendado, e pelo menos pra mim, a interpretação do Idris Elba como Knuckles ficou sensacional. O Idris Elba, ele tem um sotaque diferente, que mostra que ele é de um lugar diferente do Sonic, né? Então ele fez um... Eu não sei se ele fez aquele sotaque ou o sotaque dele mesmo, mas ele falha de um jeito, assim, que é como se ele fosse mais selvagem e mais inocente. Não dá pra notar tanto isso na dublagem, infelizmente é uma das partes que acaba se perdendo na dublagem. Mas dá pra notar, assim, que ele é meio bobão, ele é inocente, ele é inocente. É por isso que o Robotnik passa a perna nele. O Idris Elba, ele é um ator conhecido por fazer personagens mais sérios, né? E o cara fala, pô, aí eu vi o internet, pô, mas vai botar ele pra fazer o Knuckles, né? Tem nada a ver. Mas aí que foi legal, cara, porque o Knuckles é aquele personagem guerreiro que tem lá aquela pompa, ele é todo tempo sério e não sei o que, não sei o que, fala desse jeito duro, e isso é a parte cômica dele, o jeito dele ser tão durão, tão sério, foi tratado de uma forma cômica. Então o Idris Elba casou, mas que casou bonito, cara. Foi perfeito. É, basicamente, assim, o que eu consigo comparar é que o Knuckles, ele é o Drax do Sonic. É. Maravilhoso. Ele é engraçado porque ele é sério demais, e isso conflitua com o fato do Sonic ser sarrista. Eu e o Cato, a gente falou no último episódio de Reverie Nights Tactics, ouça, ah, fiz jabado do programa anterior, mas eu falei exatamente disso, porque na história em quadrinhos do, que é inspirado do Reverie Nights, o Dungeon Crawlers, o engraçado do Frame é que o Frame, ele era sarrista, enquanto que a Aurora era séria. No jogo, os dois ficaram sérios, por isso que ficou sem graça o Frame. Por isso eles criaram, eles remodelaram outro personagem pra ser engraçado. É a mesma ideia. Quando tem um personagem muito engraçado e muito sério interagindo, fica mais engraçado. E aí, tipo, tem a parte do Knuckles, que é assim, fica a pergunta assim, ah, como é que o Knuckles vai saber ler em inglês? Tanto faz, cara, tanto faz. Enfim, eles estão lendo as mensagens lá, daí ele tá vendo lá os pontinhos dele. Dot, dot, dot. Dot, dot, dot. Muito bom isso. Dot, dot, dot. Meu Deus. Ponto, ponto, ponto. E, tipo, é muito engraçado, é muito legal. E, nossa, o design, eles deram uma melhorada muito boa no design dos personagens do segundo jogo. Nossa, muito. O Tails tá extremamente fofo, cara. Muito, muito fofo. O Knuckles tá super bem. Você acredita que ele existe? Porque o Sonic, aquele primeiro Sonic do primeiro trailer que saiu, ele ficava, ele caía no Vale da Estranheza, porque ele era meio humanoide e meio caricato. E aí ficava, era a definição do Vale da Estranheza, tava esquisitíssimo. Aí quando eles optaram, quando eles optaram por fazer a versão mais cartunizada, mais próxima ao game, ficou muito mais agradável. E nesse segundo filme tá bem mais agradável, tá bem, tá muito bem feito. Eles deram uma lapidada melhor nos designs. E outra coisa curiosa, o Tails, na versão original em inglês, ele tá sendo dublado pela mesma dubladora, porque o Tails tem uma dubladora mulher, dos jogos. É a mesma dubladora. É, é muito estranho. A Colleen, eu vou pedir desculpa porque até hoje eu não sei pronunciar o sobrenome dela. É um sobrenome assim... É muito estranho. É muito estranho. A pronúncia não é difícil, mas até hoje eu não sei pronunciar. Mas, enfim, quem dublava o Tails antes, acho que até 2014, era a Kate Davis, que também dublou a Lisa no Fire Emblem Awakening. E aí, depois que foi a Colleen que assumiu a dublagem do Tails, sabe-se lá porquê, mas as duas fazem. A Colleen faz e a Kate Davis fez um trabalho excepcional como Tails. Elas conseguiram deixar o Tails muito fofinho, muito fofinho. A dublagem brasileira também da Vizedek, aqui no Brasil, quem fez o Tails foi a Vizedek. É uma dubladora pouco conhecida, mas ela fez um ótimo trabalho também. É incrível, cara. Nossa, é incrível. Apesar de a gente ter algumas coisas que ficaram lost in translation, até que elas ficaram perdidas na tradução, eu achei a dublagem em português muito, muito boa. As vozes ficaram parecidas com as originais, inclusive o dublador do Sonic, o lendário do dublador do Sonic em português. A gente adora a voz dele. Nossa, nosso eterno Tartaruga e Minja, entre outros personagens da nossa infância. E, nossa, o Manolo é incrível. A Ju, eu e o Johnny, a gente assistiu duas vezes o filme dublado e legendado. Você também, Vini? Você assistiu qual versão? Não, eu vi uma vez só, gente. Eu vi uma vez só. Mas qual versão que você assistiu? Eu vi alguns trechos da Visidec, eu sigo ela no Twitter. E ela já vem comentando há algum tempo. Só comentar, o Idris Elba, a boa parte das falas dele, ele improvisou. Ah, é? É, ele improvisou. O diretor liberou ele de improvisar. Muito bom. Sensacional, cara. Ficou melhor ainda agora. Às vezes, eu acho que as melhores coisas acontecem no improviso. Não, e pra você ver, então, tipo, todo o timing cômico é todo o Idris Elba. Caramba, o Idris Elba é muito bom. Muito bom, cara. Não, assim, eu acho que todo o link de dublagem tá de parabéns, tanto em português quanto no original. Eu não tenho preferido, pra mim os dois são igualmente divertidos. Embora, se você ouvir no original, tem algumas piadas que você não perde. Tipo, no comecinho, o Sonic pega a parafusadeira e fala Don't worry, it's just a drill, né? Em inglês, isso é, assim, seria, traduzido seria como, ah, é só um ensaio, é só um treinamento. Só que também é um duplo sentido, é só uma furadeira, só uma parafusadeira, né? Ah, como é que ele fala em português? É só, acho que ele fala, é só um pequeno ajuste, alguma coisa assim. Então, é porque aí o cara que faz a adaptação tem que, né, tem que se virar nos 30 pra fazer. Mas eu acho que o público não perde muito em assistir a versão dublada, não. Ela tá ótima também, tá bem interpretado, tem dubladores bons. É que tem aquela questão também, né, Cata? Tem que ver o que, tem que aprender a separar o que é tradução e o que é localização. Mas eu acho que é melhor tratar desse assunto num podcast futuro, senão eu vou ficar falando a noite inteira sobre isso. Mas tem uma pequena diferença entre dublagem e localização. Com certeza. Então, assim, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Unidub, que foi o estúdio que fez a localização. Vocês estão de parabéns. Não tinha como não perceber o Wendell Bezerra no Agente Rocha. Não tem a mão. Maravilhoso. Eu acho que o Wendell Bezerra só perdeu a oportunidade de falar Oi, eu sou Agente Rocha. Naquela voz hipônica dele. Não, pior que, tipo, o nome, né, que Stone em inglês também é um sobrenome, né? E, tipo, pra ser Rocha, também ficou maravilhoso. Porque, tipo, é um sobrenome até mais normal pra gente. E o robô tinha que usar sempre, ah, o assistente temporário dele, o Rocha, lá no Paleta Cogumelo. E depois o Rocha. É muito bom. De umas piadinhas muito boas, cara. Muito sensacional. E por falar de piadinha, assim como em muitos filmes do Jim Carrey, se você presta atenção, por exemplo, no Ace Ventura, o Ace Ventura, ele faz muitas referências a filme. Então, tipo, no Sonic 2, a gente tem referência a Poltergeist. A gente tem referência a Esqueceram de Mim. A Ghost Busters. Vocês pegaram a referência do Esqueceram de Mim? Peguei, peguei. Tem dos Branquelas, das Branquelas também, não tem? Branquelas, né? Tem um monte, tem um monte de referência de filmes antigos. Mas por causa da música, que é Tricky. Sim, sim, sim. É o Uptown Funk. Isso aí, claramente, é pra pegar o público de, tipo, 50, 40 anos que foi no cinema assistir, entendeu? Porque aí eles vão pegar a referência. Tem uma posição que o Sonic faz na hora que ele tá dançando com o Tails, que ele para, tipo, com a mão por baixo da perna, é a capa do Sonic Advance. Sim. Referência pra jogo. Referência pra jogo. É isso que eu quero falar, cara. Tem tanta referência. Esse segundo filme... Muitos. O que ele tem de melhor em relação ao primeiro? O primeiro, como eu falei, ele é mais voltado pra pegar um público mais família, sabe? Mais novo. É um filme... Assim, os dois são filmes infantis. Vamos concordar, né? Sim. Eles não têm aquela história super elaborada e tal. É um filme infantil. Mas o primeiro, ele meio que ignorou as referências ao jogo. Ele não é muito feito pro gamer. Ele é feito mais pra família, que é o entretenimento no cinema. O segundo filme foi feito pros gamers. Claramente feito pros gamers. Tem tanta referência do jogo de Sonic, mas tanta... A da bolinha de ar, todo mundo pegou, né? Nossa, bolinha de ar, cara. A da bolinha de ar. Faltou. A gente vai botar o efeito sonoro. Isso, também acho que tinha que ter. Todo mundo achou que tinha que ter o efeito sonoro da bolinha. Mas, por exemplo, o Kata não tinha percebido que o templo onde fica a Esmeralda Mestre era a Labyrinth Zone. Labyrinth Zone. Mas a parte de esqui, eu reconheci, que é uma fase do Sonic 3. Ele desce em zigue-zague nas águas. Eu percebi também. Sim. Aquele... Quando ele tá atacando o Knuckles, que ele fica dando aqueles golpes... Aquelas bolas verticals. Eu acho que isso é um golpe do Smash Bros. Do Sonic. É um golpe do Smash Bros. Ah, o ataque do Knuckles. Aquele ataque com um monte de soco. Aquilo lá é do desenho. O ataque do Knuckles. Eles andaram no biplano vermelho. É a entrada do Sonic 2. Sim. E o plot do filme do Robotnik enganar o Knuckles pra pegar as esmeraldas é o plot do Sonic 3. É do Sonic 3? Não, é do 2? É, o Knuckles só aparece no Sonic 3. Ah, tá. Na verdade, os Knuckles aparecem em Sonic Knuckles. Isso. E aí, o Sonic Knuckles tinha uma entrada no cartucho que você podia acoplar o Sonic 3. Sim. Hum. E aí, você tinha o Sonic 3 e Knuckles. E aí, começou os memes de botar Knuckles em tudo. Olha, pelo menos eu fiquei aliviada que os caras não escolheram o visual do Knuckles do Sonic Boom. Porque, pelo amor, o que fizeram com ele? Nossa, cara. Ainda bem que eles não usaram o visual do Sonic Boom. Caramba. Assim, eu até entendo que o Knuckles, pelo fato de ser todo serião e tudo mais, ele é meio inocente, né? Não é bobo, é inocente. Mas o Sonic Boom conseguiram transformar o Knuckles em um gorila idiota, sabe? Nossa senhora. O gorila que não sabe pensar e que fica só pra ser o alívio cômico. Nossa, eu desistei o que fizeram. Assim, o design, depois de um tempo, você consegue se acostumar, mas a personalidade deles estragaram totalmente em Sonic Boom. Mas, enfim, Sonic Boom não é o foco do... Tem uma coisa que eu também queria falar... Eu só queria deixar registrada a minha insatisfação com os designs de Sonic Boom. Sonic Boom. Tem uma coisa que eu queria falar. Assim como no primeiro filme, nesse Sonic 2, toda a parte de humanos... Não vou dizer toda a parte, mas 80% da parte de seres humanos é absurdamente dispensável. Totalmente. É a reclamação que eu ia fazer do jogo. Meu Deus do céu. E tem uma coisa que eu tava... Eu tava quase batendo a cabeça na parede de raiva, que é o Wade, o agente policial. Cara, o que que... Nossa, por que que tem esse cara? O meu olho eu quase revirava pras costas, cara. O único humano que eu deixaria é o agente Rocha. O único humano que eu deixaria. O resto humano dispensa, velho. É, eu acho que assim, esse núcleo mais humano é... Eu, pelo menos, achei. Eu posso estar totalmente errada, mas eu achei que é uma referência ao desenho Sonic X, né? Então, eu acho que assim, eu acho que foi importante manter esse núcleo humano, porque, assim, pensando no Sonic X, o que é o Sonic X? O Sonic é transportado pro mundo, pra Terra, né? E, de repente, ele tem que aprender a viver com os costumes que a gente tem aqui. Então, e é assim, o desenho não foca só nas coisas de Sonic, foca mais na vida, no dia a dia dele, e aqui no nosso mundinho dos humanos, né? Então, eu vejo... Eu não vejo assim tanto como um ponto negativo, e mais ou menos como uma referência ao Sonic X, né? Ah, eu achei ainda a referência ruim. Mas uma coisa... Eu queria falar... Deixa eu falar, deixa eu falar, que é importante. Eu gostei ainda da participação do Shemar Moore, que é o Randall, o futuro cunhado do Donut Lorde, que, tipo, eu olhei pra ele, assim, quando ele apareceu na cena, eu falei, ué? O cara do Havaí 5.0? Porque ele faz programa de agente especial, né? Ele faz programa de policial. O Havaí 5.0. E depois, lá na frente, quando revela que ele era um policial, ele deu, caraca, velho! Eu gostei mesmo da noiva do Randall. Não, ela ficou maravilhosa. Nossa, o que... Mera Tatiya Hotwell é o nome dela. O que foi essa atriz em ser mundo? Gente do céu. Deixa eu falar pra vocês que a parte do casamento é a parte que eu achei mais merda do filme, que é a parte que eu achei mais dispensável. Ela não faz sentido não faz sentido no plot do filme. Não, eu vou explicar. Olha só, olha só. É o plot maluco do governo. O governo quer captar o Sonic, certo? Então vamos fazer um casamento fake que o noivo é fake, os convidados são fake, o padre é fake, todo mundo é fake, toda festa é um plano pra captar o Sonic. Aí eles convidam o Donut Lord e a noiva e o Sonic na casa. Se era pra pegar o Sonic, por que não foi pegar o Sonic na casa dele que ele sabe o endereço? Acho que não era pra pegar o Sonic, eu acho que era pra vigiar o Sonic. Não, era pra capturar, tanto que eles capturam. Aí eles pegam, em vez de pegar o Sonic lá na casa dele, não, eles adivinharam, não sei como, que o Sonic ia pra Sibéria pra pegar o negócio, que aí ele ia jogar o negócio que pra escapar de uma avalanche ele ia ter que vir a água aí. Não foi bem isso, não. Todo filme, todo jogo, todo livro, tudo, tudo, sempre vai ter buraco no roteiro. Isso é... Não, não, não. Eu acho que é de propósito. Não é de propósito. O filme inteiro ele é memorabolante. O robô Tinnick, ele cria um robô gigante que fica dançando a dança da... Como é que é? A dança do passarinho do Gugu. No final. Agora, eu queria voltar pro tópico do núcleo humano. É assim, eu entendo por que tem que ter o núcleo humano. Acho que não foi uma referência pra Sonic X, na minha opinião. Na minha opinião, essa parte é colocada no filme pra agradar as famílias que vão lá assistir pra passar aquela mensagem da família padrão americano. Porque os valores da família, você ainda vai crescer. Mas eu acho esquisito, cara, essa integração do Sonic com os humanos. Falar, não, porque eu sou da família Wachowski. Eu sou Sonic Wachowski. Não, né, meu? Pô, né? Caramba. Mas é uma mensagem pra família. É pra agradar o público americano que vai lá ver o filme com a família, pra passar mensagem de que a união, o amor do pai e da mãe, não sei o que, que ele quer se juntar a uma família humana. Eu entendo por que tem isso. É pra passar esses valores americanos, familiares, no filme. Mas, como o coach de Sonic, não tem nada a ver. É sem pé nem cabeça. Já queria falar um negócio que na Batalha das Branquelas, vocês notaram que tem o meme do Turn Down for Watch? Sim. Não, esse eu não peguei. também não. Tem o cara lá que ele tem, eu acho bizarro, tipo, o cara tem tatuado ele mesmo com os braços abertos no próprio peito dele. Ah, agora entendi. Nossa, eu não tinha... É, daí quando o Sonic e o Tails estão começando a mandar muito bem, ele se joga pra trás e os caras vão segurando ele. Eu falei assim, nossa, o Turn Down for Watch. Caraca. Nossa, infelizmente eu não posso botar essa música no programa porque vai e vai monetizar. Ele dá flag, né? Dá flag. A não ser que eu ache, sei lá, a versão em 8-bit. Deve ter. Deixa eu ver aqui mais. Ah, porra, não, tem a referência do Professor X e Monopoly. Tem, tem. Nossa, sim! Sim, muito bom. Você tirou a mistura do Professor X com o cara do Monopoly, meu Deus. O robôzão do final, da luta final, ele é o final do Sonic 2 ou do Sonic 3? Eu sempre confundo. Do Sonic 2. É, então, eu achei muito massa aquele robôzão naquele formato, sabe? É, o inimigo clássico. Putz, achei muito bom isso. O manual, aquele manual que o Rocha mostra, aquilo é o manual do jogo do Sonic 3? É o manual dos jogos de Mega Drive. É, é o jogo de Mega Drive, mas é um jogo, é de verdade? É. Não, é de verdade, é porque não tem, não tem manual do robôzão do Robotnik, mas o formato, aquele formato de quadrado com os quadradinhos brancos é o formato padrão do manual de Mega Drive. Dos cartuchos do manual. Sim. É, tem, ah, é, voltando na história da Natasha Hotwell, né, a irmã da, da esposa do Donald Lord, a parte que ela dá aquela derrapada com o carrinho de golfe, é igualzinho aquele meme do indiano saindo do jeep. Aí eu, aí eu não peguei, essa aí, você não sabe desse meme? Essa mulher é muito boa, muito boa mesmo. Ela ficou melhor do que no primeiro filme, no primeiro filme eu achava ela insuportável, tá? Ela continua chata nesse filme, mas tipo, ela ficou uma chata cômica, ficou chata legal. mas o papel da personagem dela é ser chata. Apesar de eu ter, apesar de eu ter criticado essa parte do casamento, ok, é uma parte engraçada, é uma parte, assim, não tem a ver com o Sony, mas eu achei super divertido. Eu lembro, ela fazendo aqui sinal de cortar o pescoço, assim, ela é muito boa, cara. Muito boa. Ah, e tipo, todo o aluno da história dos, é, das corujas e das equídinas, elas ficarem, elas brigarem, que isso aparece no Sonic 3, certo? Aliás, Sonic 3 não, no Sonic Advance, não? Não, coruja não, coruja é uma coisa do filme. É, é do filme, é do filme, mas o clã dos equídinas existe mesmo. É, a briga do clã dos equídinas é verdade, isso é o plot de Sonic 3, aliás. E eles fizeram uma mudadinha, né, na história das Esmeraldas do Caos, né, porque ali eles fizeram que as sete Esmeraldas do Caos, elas se juntam e formam a Mestre. Não, mas essa Mestre até aparece em jogos. Mas a Mestre, ela faz ser Esmeraldas separadas, não é? Não, então, o poder das sete Esmeraldas juntas forma o poder da Esmeralda Mestre. E assim, a Esmeralda Mestre, na verdade, dá o poder não do Super Sonic, mas de Hyper Sonic. É tipo Super Saiyajin 3, por aí, né? Mas... Super Sonic branco, né? Não, tudo bem, o Super Sonic ficou super legal no filme, mas existe mesmo. Mas existe mesmo a Esmeralda Mestre e quem guarda a Esmeralda Mestre é o clã de dos Echidnas. Ah, e daí, tipo, eu achei só um pouco esquisito, tipo, que daí, o Robotnik usando a Esmeralda Mestre, ele ganhou aquele poder verde, né, o poder do mal, o poder corrompido. Que eu acho que tem a ver muito com a personalidade do usuário também, né? E aí depois, quando o Knuckles, ele dá o soco no peito do Robotnik, que sai a Esmeralda do Caos, e isso, tipo, isso tá com um plot no filme, tá? Quando passa antes a história lá que o Tails tá lendo o mural, mostra a coruja dando uma cabeçada no peito da Echidna e soltando a Esmeralda do Caos. Foi a mesma coisa que o Knuckles fez. Foi a mesma coisa que o Knuckles fez. Caraca, travei. E aí, expulsa a Esmeralda, só que a Esmeralda, ela racha, né? Ela meio que se exaure. O Robotnik gastou todo o poder da Esmeralda Mestre. Será que é isso que aconteceu? É, foi, foi. Mas assim, a Esmeralda Mestre, pelo menos nos jogos, você consegue arrancar do usuário com uma porradona. Tanto que o começo do Sonic 3 é, o Sonic tá com o formato Super Saiyajin, vem o Knuckles, pá, da porradona, a Esmeralda cai no chão, entendeu? Sim, sim. E sim, e sim, ouvinte, o Super Sonic, ele é uma referência ao Super Saiyajin. O próprio criador do Super Sonic, ele admite isso. Ele falou, quando ele viu o Super Saiyajin em Dragon Ball, ele falou, vou botar isso no Sonic. E ele botou. Agora o pessoal que adora Dragon Ball vai me matar, mas eu prefiro Super Sonic a Super Saiyajin. O louco. Pronto. O louco. A Ju não só ela quer comprar briga com os caras que gostam de Mario, ela quer comprar com os caras que gostam de Goku também. Ele é muito legal, é muito maneiro. Também porque ele fica com a palheta de cor diferente, né? Porque ele é, o Sonic é azul com o olho verde, e aí quando ele vira Super Sonic, ele fica todo amarelão, né? Dourado, com os olhos vermelhos, e combina isso com o sapato. Sim. E aí, tipo, com o tênis dele, né? E, nossa, ele fica com o design muito animal. Caramba. Aliás, outra referência muito legal é que, assim, no Sonic 2, quando o Sonic se transforma em Super Sonic, ele fica invencível mesmo. Até que o contador dos anéis chegue a zero, né? Porque enquanto ele tá transformado no jogo, ele vai perdendo o anel e já acabou se destruindo. Vai queimando as argolas. É. Mas outra coisa interessante é, eu acho que todo fã de Sonic deve saber isso, mas no primeiro Sonic, você só tinha seis esmeraldas do caos. Só seis. Aí, no segundo jogo, eles incluíram a sétima esmeralda pra fazer uma referência ao Dragon Ball. Nossa. Isso. É, pra fazer uma referência, mais uma referência à Dragon Ball, e aí o Sonic vira o Super Sonic. E sim, ele fica invencível enquanto transformado. O Sonic dourado, ele aparece dois meses antes do Goku de cabelo loiro no desenho. Do Super Saiyajin. O Sonic é dois meses antes. Aí você fala, pô, mas como que ele é uma referência? Você vai pensar, porque o mangá é anterior ao jogo do Sonic. O mangá é anterior ao jogo. Então, depois que saiu as sete Dragon Balls no anime, aí que eles fizeram a retcon pra ter sete esmeraldas do caos. Ah, não é tanto a retcon, é assim, acharam a sétima. Só sabia que tinha seis. Aí, opa, a sétima aqui. Tropecei nela. A sétima. Mas, eu achei legal que no finalzinho do filme, eles falam o nome inteiro do Tails, porque no Sonic 3 aparece, né, começa assim, Sonic e Miles Tails Power. Tipo, o Mario... Mas isso já aparece no segundo jogo. É, no segundo jogo já tem. Ah, é, no segundo jogo, isso. É tanto que se você prestar atenção lá na Casino Night Zone, em algumas partes aparece Miles Tails Power. É, e tipo, o Tails detesta o nome dele, por isso que ele se... que ele prefere que chamem ele de Tails. Porque é Miles Power. Milhas Por Hora. É o nome dele mesmo. Eu ia falar isso. Obrigada, Johnny. Obrigada. É, tipo, o nome é feio mesmo. É um trocadilho, cara. É um trocadilho. Tem pra fazer um trocadilho. Deixa os caras ser engraçados, pô. Eu odiaria meu próprio nome também. Falando em trocadilho, outra referência que eu achei legal é a cafeteria do Robotnik, que se chama Min Bin. Eu não entendi essa. Uma referência, né? Porque tem um jogo, tem um jogo... Ah, o Robotnik, eu lembrei. Um Pui Pui do Mega Drive chama Mim Bin, Dr. Robotnik, Mim Bin Machine. Nossa, verdade. O jogo é basicamente um copia, mas não faz igual de Pui a Pui. É, é o Pui Pui da SEGA. Mas o Pui a Pui é da SEGA. Mas é, então, mas é o Pui a Pui do Universo Sonic, do Sonic Verde. Aí, isso, aí fala assim, pô, mas o que que isso tem a ver com cafeteria? Porque a palavra Bin pode ser referida ao grão de café também. O feijão, o grão de café se chama Bin também. Então, super deu certo, Mim Bin, para uma cafeteria do Robotnik, cara, o grão malvado. Ah, uma coisa, vocês lembram que tinha um desenho mais antigo do Sonic, né? que foi o desenho que eu assisti. O desenho perdido no tempo. Nós estávamos no SBT. Não, não. E, tipo, no final do desenho, tipo, o desenho, ele foi cancelado, acho, né, não teve continuidade, mas no final do desenho, tipo, o Robotnik, ele some, e fica o assistente dele para trás. Por um acaso, o assistente do Robotnik, naquele desenho, se chama Rocha? Putz, não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que foi nesse desenho que colocaram que o Tails ganhou a segunda cauda, porque o planeta dele, né, o vilarejo e tudo mais, foi, não bem colonizado, né, mas o Robotnik foi lá e estava fazendo os experimentos para transformar os animaizinhos bonitinhos em robôs. E aí o Tails não deu certo, mas ganhou a segunda cauda. Ah, que tem a menina coelho que tem os braços robóticos, né, tem o braço robótico e tem as pernas robóticas. Sim, exatamente. E, tipo, e acho que no final desse desenho, e agora, meus queridos amigos, eu vou dar um spoiler do, da cena pós-créditos, no final desse desenho, aparece uma cápsula com olhos vermelhos, que eu acho que era para ser o Shadow. Pois é. Eu ia ter um Shadow na outra temporada, mas não teve mais temporada. Não, não era Rocha, não, o nome dele era Snively. Snively? Ah, tá. Ele era um cara meio francês, eu lembro até hoje, porque tem uma cena, que vão torturar ele, vai fazer escargot, ele começa a descrever, que vai fazer escargot com margarina, ele começa a gritar. Que excelente. O Sonic era bem engraçadinho, e o Sonic ainda era arredondinho, e muita coisa que aconteceu nesse desenho, acabou entrando meio que para a lore do Sonic, por assim dizer. Ah, eu senti falta, inclusive nesse desenho antigo, quem dublava o Sonic era o Manolo Rei. O Manolo, ele chamava o Robotnik de Robobonic. Eu adorava isso. Sim. Era Robobonic. Cara, nossa senhora, o Manolo fez a minha infância, cara, também, tantos dubladores fizeram a minha infância. E eu acho assim, esse desenho é muito legal, e então, teve coisa desse desenho que entrou para a lore oficial, então? Se eu não me engano, sim. Essa parte do Tails, eu acho que entrou para a lore oficial, e também a parte dos robôs, são meio que, obra do Robotnik, né? Tanto que quando você derrota os robôs, voltam a ser animaizinhos, então, meio que isso ficou canônico. Ah, tem uma coisa que eu anotei aqui, que eu esqueci. Tipo, agora nesse filme, os drones do Robotnik, eles estão mais com cara de ovos, né? Tinha o primeiro filme, mas agora ficou um pouquinho mais, até um pouquinho mais claro. Aparece a bolinha, que o Robotnik sempre fica dentro, e tem as vespas robô, que é igual as vespas que você mata no jogo. Como elas enchem o saco nos jogos, sempre tem que ter a vespinha para encher o saco nos jogos do Sonic. E cara, é muito legal, cara. Nossa, tem tanta referência nesse filme. Se você for ficar assistindo referência ao filme, referência aos jogos... Essas pequenas referências é que fazem o Sonic 2, é um filme melhor do que o primeiro, apesar que o primeiro é um filme mais... Como o filme é mais coeso, assim, o roteiro é melhor, mas o 2 é muito mais legal, para quem é gamer, para quem... Eu não sei se para quem não é... Para quem não jogou, tal. Mas para quem é gamer, o 2 é um filme muito mais divertido, muito mais legal. Sim, sim. E, poxa, vamos falar aqui da batalha final, então? A gente já falou bastante coisa, vamos falar da batalha final, em que temos ali quase uma cena Vingadores, com o Sonic, o Tails e o Nando. Falando em cena final, desculpa te cortar, Johnny, mas aquela parte que o Tails, o Knuckles e o Sonic dão o soquinho, é uma referência ao Sonic... Sonic Forces, não é? É a referência ao Sonic... Não, não, Sonic Heroes. Ah, é o Sonic Heroes, não é? Tem o Sonic Heroes, eu não lembro qual deles é da Switch, mas é uma referência também a um dos jogos antigos de Sonic, que você joga com o Knuckles, o Tails e o Sonic simultaneamente. Então, para passar de algumas fases, por algumas fases ou algumas porções das fases, você tem que jogar com o Knuckles, quebrando as paredes, escalando, com outras você tem que jogar com o Sonic, que tem que correr e ir mais rápido, e o Tails eu acho que fica com essa parte mais tecnológica mesmo. Ah, tem isso também que é muito legal, que eles respeitaram muito as habilidades de cada um dos personagens, você vê o Knuckles planando, daquele pulinho ele fica planando, ele escala a parede usando... Escala a parede com o soco, o Tails helicópterizando... Tanto é que tem... Bumbum Coptero! Bumbum Coptero! Bumbum Coptero! Como é que é o nome que eles falam mesmo? Bumbum Coptero, ou Bumbum Coptero, alguma coisa assim. Aquela cena do Pivonca, aquela cena da Pivonca, serve só pra mostrar as habilidades Bumbum Coptero e... e fazer clones do Tails, cara. Não, eu tenho um negócio também, ai caramba, eu... Ah, tem a cena que, tipo, nessa cena que mostra o Knuckles escalando a parede, tem meio que aquele... Como é que chama? Tipo, não é callback isso, mas acho que é callback, que é quando o filme, ele te mostra algo que vai acontecer no futuro, antes, né? Foreshadowing, errei o termo. Mostra ainda. É que, tipo, mostra, né, as máquinas já apontando pro Knuckles, e o Knuckles, ele olha assim e fala, você acha que essas máquinas vão fazer alguma coisa contra mim? Eu vou esmagar elas como... Ah, escadas. Escadas. Adorei isso. Não, que o Knuckles é todo serão, todo jogador. Ó, ó, escada. Ó, escadas. Maravilhoso, cara. É maravilhoso, e aí, tipo, cara, a batalha final eu achei muito legal, tanto é que tem aquela, eu acho que é muito estiloso, tipo, é meio clichê, mas é muito estiloso, a cena dos três correndo um do lado do outro e aparece Tails, Sonic, Knuckles, assim, um do ladinho pro outro, eles conversando. Ah, eu já sei qual que é o, qual que é a vulnerabilidade desse robô? Sou eu? Eu tô dentro da cabeça desse cara desde que eu conheci ele. É muito bom. Knuckles, vá, Sonic, vá e se sacrifique pra morte certa. Aí o Sonic, você tem que melhorar o discurso motivacional, cara. Cara, nossa, é muito bom. É muito bom. A movimentação do robô, do robô Tinnick, apesar dele fazer a dancinha lá do, da galinha. E tudo mais, a movimentação dele é tipo, um pé na frente do outro, aí ele para pra atirar o pulo. Ele parar pra respirar, é muito bom, ele parado, patando com as mãos do joelho, tipo, cansei. É bem isso mesmo. E daí, tipo, só tem uma coisa, só que eu não gosto dessa parte do filme, que é quando ele tá correndo na, na, na ponte, que inclusive mostra no começo do filme, você pega o olho e fala assim, hum, vai ser importante pra trama. É, e aí tipo, o Sonic, ele para de correr, ele meio que para a velocidade, não explica. Eu acho que a minha ideia é, o robô Tinnick desejou que o Sonic perdesse a velocidade dele. Pode ser. É, mas não mostra isso, né? Tipo, cortaram, a gente tem que supor. Porque tanto ele pega e fala assim, ah, não, então tipo, seria um, ah, eu quero que você, eu queria que você parasse de correr, sabe? Seria uma, uma, uma micro fração de cena, tá? Eu queria que você parasse de correr, aí ele para, ah, não, e aí rola, daí a bateria final dele fica machucado e tal, e aí vem a cena família, né, que tem tipo, família do, de Need for Speed. Ah é, tem até referência ao Vin Diesel e o The Rock. Tem, tem. Ai, caramba, a gente vai bater, a gente vai ter que lutar eternamente, igual Vin Diesel e o The Rock. Igual Vin Diesel e o The Rock, muito bom. E aí, e aí vem, daí a cena, a Super Sonic, que, oh, nossa. Os poderes do Sonic, eles variam de acordo com a, com o momento do, do enredo, para o filme não ser, porque senão ele, ele resolveria o negócio do bar lá em um segundo, que nem foi no primeiro filme, né? Então ele tem que dar essa variada para o filme ter algum interesse, né? Eu, eu entendo, eu entendo. Sim, sim. Essa, essa cena família, quando o Sonic se transforma em Super Sonic, eu acho que foi mais uma referência também ao Dragon Ball, porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, a primeira vez que o Goku vira Super Saiyajin, ela nunca contra o Frieza, depois que o Frieza mata o Kuririn. Isso. Logo no comecinho de Dragon Ball Z, então foi meio que, ah, eu quero vingar meus amigos, eu quero força para vingar meus amigos, alguma coisa assim, e aí vem aquele poder lá de querer proteger quem você ama. Uhum. Daí é legal, e tanto é que tem a referência, que eu acho que é num dos trailers, num dos jogos do Sonic, que tipo, o Sonic, ele finaliza o robô só dando um toquinho com o pé. Tem num dos jogos, tem as ceninhas, a CGI, que ele só chega assim, ele dá só um totózinho com a ponta do pé e o robô cai. Igualzinho ele faz assim, aí tipo, tem aquela, o robô tinha que fazer uma aliança, não sei o que lá, e tipo, tem a ideia de que ele talvez tenha morrido. Aí, poxa, seria legal se ele voltasse, mas eu acho que não vai voltar. Acho que deve ser... O robô tinha que fazer o Sonic, acho que não. É o que é uma pena, eu gostaria muito de ver o Jim Carrey em todos os filmes do Sonic. Eu queria ver ele gordo. Sabe, tipo, sabe o que seria a minha ideia? Olha aqui, eu realizando aqui. Seria tipo, o robô tinha que ele ficou deprê, por ele ter perdido, ele ter experimentado o poder e ter perdido, aí ele fica numa crise existencial e começa a comer igual maluco, ele fica gordo. Tá ligado? É engraçado, é engraçado porque esse design mais magro, do Robotnik, começou no Sonic Advance. Eu não entendi porque mudaram, mas eu acho que resolveram mudar, assim, Robotnik, de repente virou Eggman e aí acharam que seria muito legal deixar o Robotnik com um corpo formato de ovo. Sim, sim. E eu acharia legal ter Robotnik nos próximos filmes porque tem um personagem muito importante que não apareceu ainda, que é o Metal Sonic. Metal Sonic é muito... fez falta. E sem o Robotnik eu não vejo muito como ter um Metal Sonic pra aparecer na história. Talvez, talvez eu invente uma desculpa, sei lá, talvez esteja feito pelo governo, sei lá, mas... Tem que falar muita coisa. Tanto é que, assim, não tem any Blastcast falando sobre Sonic com a gente, mas tem um antigo Blastcast, eu gravando com o pessoal lá, do N Blastcast, que já, o Fleece Beat acabou, o Shellão e tudo mais, a gente falou do primeiro filme do Sonic e eu cantei essa bola. Eu cantei a bola que o Shadow ia aparecer no terceiro filme. Eu falei, ou vai ser Shadow ou vai ser Metal Sonic. No fim das contas foi Shadow, porque na lore tem a história do clone do... do Shadow, que é um clone de uma entidade lá, manigna, com coisa misturada com o Sonic, enfim, que é... que eu não sei muito bem que eu não joguei muito esses jogos, mas eu tava vendo isso, né, do tipo, ah, faz sentido estar o Shadow ali? Faz sentido. E caramba, o design dele tá incrível. A galera no cinema gritou muito quando apareceu o Shadow. A galera ama o Shadow. Johnny, só retificando, a gente tem um programa, assim, sobre Sonic no N Blastcast, é o Sonic nos consoles Nintendo e a gente comenta sobre o primeiro filme. Comenta rapidinho, a gente fez lá no... A gente fez um programa inteiro, só do primeiro filme. Mas, de fato, nesse programa do Nintendo Blast você não cantou essa bola do Shadow. É, eu cantei a bola lá do Blastcast. Mas eu falei, ou vai ser o Shadow ou vai ser o... o Metal Sonic. E eu acho que eu... Como eu tava falando das esmeraldas do caos, nem era, assim, a grande novidade de eu cantar que ia ter Super Sonic. Mas eu acabei me espantando quando apareceu o Super Sonic. É sério, eu gritei. Eu gritei igual o louco, assim, ah, Super Sonic, meu Deus, ah! Foi legal, foi legal. Foi muito legal. Ele é muito imponente, cara. E, meu, já que o Vini falou um pouquinho nesse programa, Vini, o que que você espera pra Sonic 3? Cara, olha, minha opinião é polêmica. E lá vem? Na real, eu tô quieto porque eu não gostei do filme, cara. Nem do 1, nem do 2. É pra você te falar. Fala, meu. eu vou te falar o seguinte. Tem que ter contraponto. Não, eu vou te falar o seguinte. Não, é que vocês estavam tão animados, cara. Depois de Detetive Pikachu, eu acho inaceitável o furo de roteiro, roteiro ruim, ator ruim. Sem zoeira, cara. Filme de família, com coisa. É o que? Detetive Pikachu, cara, é muito bom. Eu fui lá vendo, esperando, foi culpa minha. Eu fui esperando um filme bom. Cara, eu me decepcionei muito. As partes que tem o Sonic, que tem o Tails, que tem o Knuckles, é de, nossa, mas o resto, cara, nossa senhora. Gente, eu fiquei no celular, eu fiquei no celular, cara, porque, mano, nossa, pra mim foi sofrível, 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 sofrível. Eu espero que não tenha um terceiro, sendo bem honesto. Eu entendo o que o Vini fala, porque a parte do núcleo humano também achei bem ruim mesmo. Eu enchei o saco a parte do núcleo humano. Toda vez que aparecia o Wade, os meus olhos viravam pra nuca. Mas assim, eu entendo, como eu disse, eu entendo porque que tem, que é porque vão famílias assistir o filme e tem que ter, né, essa mensagem e tal, mas realmente é a parte ruim do filme. Mas eu acho, eu acho, que Sonic 3 vai ter 10% de humano. Ou vai ter quase nada. Tomara. Já não vai ter o Robotnik já. Então aí já matou, já, boa parte da participação humana. Eu acho que vai ter muito menos. Se tiver 10% de humano, é 10% a mais do que deve ter. O único humano que é pra ter o Robotnik, cara. Não, mas eu acho que sim, não, vai ter ali o humano, aqui e ali, coisa e tal, a interação de alguns. Mas esse tipo, Donut Lord, a esposa dele, a cunhada. Apesar de eu ter gostado da participação dela no Sonic 2, mas eu acho que tipo, vai eliminar boa parte disso, porque já vai ter o Sonic tendo que interagir com o Shadow. Então eu acho que aí já vai eliminar boa parte das coisas que ia ter que ter o humano, sabe? Vai ter lá o cara que, sei lá, o Shadow vai acabar assaltando um banco pra culpar o Sonic, qualquer coisa assim. Eu não sei por que o Shadow faria isso, mas enfim. Mas tipo assim, eu entendo a parte do Vini, porque por exemplo, aquela cena do bar do Pivonka, né? Eles tem que pegar o mapa que tá no pé do dançarino siberiano lá, certo? Ou seja, se fosse no primeiro filme, ele ia lá, pum, peguei o mapa, pronto, né? Não ia fazer competição de dança, jogar na fogueira, mas eu entendo por que tem a cena, porque é uma cena divertida, os caras, vamos jogar na fogueira, e dá o Sonic na fogueira, tá? É legal, entendeu? Aí eles voando, fazendo as dancinhas, fazendo a helicópterização, os colônicos, é legal, é legal, mas tipo, é furo de roteiro. Como todo grupinho precisa ter um do contra, eu serei a do contra aqui, e vou falar que eu achei muito divertido, assim, a parte humana do filme. Eu gostei bastante, eu dei várias risadas, mas tudo bem, eu respeito a opinião dos outros, não tem problema, só que como todo grupinho precisa ter um do contra, eu vou sair do contra e dizer, sim, eu gostei. Eu também gostei, eu tô contigo também, das piadas do Pivonk e tal, a única coisa que realmente eu achava que tipo, não tinha que estar ali, era o Wade, o Wade ele só serviu para fazer referência a Ghostbusters, tipo, é muito ruim, aquele cara é muito ruim, é horrível. Mas não me entendam mal, eu gostei do filme, achei ele super divertido, e pra mim, Sonic 2 é o mais divertido filme com base em videogame que foi feito, é o mais divertido de todos. Ele é muito bom mesmo, como diversão. Agora, você ficar assistindo, procurando lógica, furo de roteiro, aí estraga o filme, entendeu? Você tem que assistir sem pensar essas coisas. Só uma coisa, ô Vini, eu não entendi, porque se fosse, tipo, depois de Detetive Pikachu, não tem que ter furo de roteiro, você acha que o filme do Detetive Pikachu, ele é redondo 100%? Não, eu acho que ele é um filme bom, cara. Esse filme me lembrou, sabe aquele filme Pixels? Ah, sim. Vocês viram? Cara, eu me senti revendo Pixels, cara. E era tipo, por quê? Por quê? Por quê, cara? Eu não cheguei nem a ver Pixels, nem Detetive Pikachu, e eu acho que eu estou bem sem ver esses dois. Cara, Detetive Pikachu eu acho muito bacana. Pra mim, o top 3 de filmes de videogame da história é Sonic 1, 2 e Detetive Pikachu. Eu acho maravilhoso. Não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem. Pra mim, os três empatam, porque eu gosto dos três do mesmo jeito. Concordo com o Johnny, eu gosto dos três do mesmo jeito. Do tipo, é o pódio dos três no primeiro lugar. O que é Detetive Pikachu? Eu perdi a oportunidade na época. Cara, eu acho, tipo, teve momentos que eu chorei. Mas isso, enfim, a gente vai falar disso num próximo programa. Tão afim de fazer um cine, um cine Nblast falando sobre Detetive Pikachu? Se você gostaria de ouvir isso, ouvinte, comenta aí nos comentários. Tá certo que é horrível falar comenta nos comentários, mas enfim, é isso aí. Muito provavelmente a gente vai fazer isso independente de você querer ou não. Então é isso por hoje, galera. Nós vamos ficando por aqui, deu uma hora de papo, e... Nossa, cara, eu gostei demais, achei maravilhoso. Ai, caramba. Vai ser dures esperar por mais dois anos pro próximo filme. Por mais um filme decente de videogame. Não, vai ser... Vai ser triste não ter o Jim Carrey, cara. Putz, tomara que me reconsidere, cara. Ah, eu acho que em homenagem a ele eu vou assistir todos os Ace Ventura de novo. Apesar que ele disse que ele vai fazer Ace Ventura de novo. Vai fazer Ace Ventura 3. O Jim Carrey como Robotnik, ele sola, ele sola. As cenas que tem o Robotnik são impagáveis. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas, então é isso, galera. Vamos encerrando mais este Nblastcast. Eu estou muito feliz por ter assistido esse filme duas vezes. duas vezes. Cata. Olá, pessoal. Então, obrigado por tudo. Aqui é o Cata. E nesse filme aprendemos como é ruim viver num planeta que não tem café. Nossa senhora. Verdade. No começo do filme. Vini. Fala, galera. Aqui é o Vini. E assista o Detetive de Cachoeira. Um bom filme. Melhor. Melhor encerramento que eu falei. Ju. Assim, se você ainda não viu Sonic 2, só corre até o cinema mais próximo e veja. Por favor, veja Sonic 2. Ainda mais se você for um fã de Sonic. Você não pode ficar sem ver um filme Sonic 2. Sério. Só vai. Só corre até o cinema e vê. Caramba, não é difícil. Toda vez que a Ju falar, corre, eu vou colocar o barulhinho do Sonic fazendo spin dash. É isso aí, galera. Boa. Foi um prazer estar com vocês nessa noite, nesse dia e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Falou, gente. Valeu. Esse podcast foi editado por Jonathan Sidosky. Game Over.